Tudo pra te amar Ah, suficiente é pouco Você é mais que o todo Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer É eu tô sabendo Tá rolando o quê? É uma transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Uh, uh, uh Oh, 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 oh Suficiente é pouco Você é mais que o todo Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer É eu tô sabendo Tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você É eu tô sabendo Eu me sinto tão só Oh, oh, oh Eu me sinto tão só Oh, oh, oh Só vocês Agora vai Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero É eu sei que o que você sabe Tudo o que você quer E o lado de cá